Singa Gold Star, no queijo pôs, valga se curar Eu sepai, as B-Brothers, me vai, me vai Oh, rathari ad se tawai, as Iqai, as Olaj, me vai Rathari ad se tawai, as Iqai, as Olaj, me vai Rathari ad se tawai, as Iqai, 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 as Iqai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh... O que é isso? Kham lê-ze-ka-dia-vê-dô-re Aap-aap-aap-aap-aap-aap-aap-aap-a-a-va-dia-va-dia-va-mot-a-va-dia-va- mam g VISTA-te-a-va-do-time-te-um-vette-ta-em-he-va-c-e-n-e-va-dia-ta-va-dia-va-dia-va-skem-te-ta-va-dia-va-dia-a-dia-va-dia-va-dia- Mãngadikasik rãnghio de Roti gira ezti ai re Babanukasik rãnghio de Mãngadikasik 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 rãnghio de Mãngada 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 Pai 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 Ane me liga-foda-de-mijuda-dou-sura-parta-sringuda-dourofringuda-dourofringuda-dourofringuda.